Bom, estou aqui no aeroporto, como vocês podem perceber, e hoje vai começar uma história muito legal. Muita gente pergunta como é que são as viagens de cobertura esportiva. Então, estou indo fazer um jogo de Libertadores da América, Inter e Nacional no Uruguai. Eu vou contar passo a passo como é a viagem. Já adianto que é a parte mais legal da profissão, é muito legal mesmo. E eu vou contar esse passo a passo. Aproveita e se inscreve no canal, compartilhe, curta, deixe seu comentário e bora aprender. Bora! Bom, fiz minha última entrada ao vivo, né? Falando dessas informações do INTO, aqui o Betão, ó. Se nega aqui, que está me acompanhando aqui. A gente fez a última entrada ao vivo agora no Central Fox. E as últimas informações, e agora eu vou fazer a gravação do OFF da matéria. Quer dizer, eu vou reunir tudo o que eu fiz no dia e vou colocar no OFF. Eu, obviamente, vou resgatar algumas coisas de Porto Alegre. Vou colocar nessa matéria algumas coisas históricas entre o INTO e o NACIONAL para compor a reportagem. E aí fica essa reportagem completa de tudo o que aconteceu no dia. Esse confronto de INTO e o NACIONAL que a gente veio fazer por aqui. Então, agora a gravação do OFF desse primeiro dia, dia 1, aqui no Uruguai. Bom, vocês podem ver que já caiu o dia, né? Já é noite, a gente segue trabalhando, segue na cola do aeroporto. A gente veio aqui para frente do hotel do INTO, ó. Aqui está parte da imprensa que veio de Porto Alegre. E a gente fica aqui na frente do hotel, é aqui mesmo. Tem hotel que deixa a gente entrar, tem hotel que não deixa. A gente fica aqui. Então, agora são entradas ao vivo aqui. Quer que fazer alguma passagem para alguma reportagem aqui. A gente segue o dia. E é só o primeiro dia. A gente chegou hoje e está na cola do INTO o dia todo, fazendo entradas ao vivo, reportagens, hotel. A gente está por aqui, ó. Vou ficar aqui. Frio, está frio. Mas a gente fica por aqui, vamos embora. A lista de desfalques não é pequena. Rodrigo Dourado, Emerson Santos, Zeca. Tudo bom. Bom, a gente já fez as entradas ao vivo que tinha que fazer hoje pela manhã. Então, agora a gente está fazendo isso aqui, ó. Está dando um giro aqui, ó, o Betão ali fazendo imagem. A gente está pegando lá atrás, ó. Dá para ver aqui o Rio da Prata. A gente vai fazer uma reportagem diferente. Falando da cidade, não dá para falar de Montevidéu sem falar do Rio da Prata. Então, a gente está colhendo imagens da cidade. É uma reportagem diferente. É uma reportagem para mostrar um outro contexto fora do futebol. Claro, o Lincoln é um esporte. O Uruguai gosta muito disso e tal. Mas tem que andar um pouco pela cidade. Tem que conhecer um pouco da cultura. E aí, se envolver um pouco, né, com tudo que acontece no local, na cidade e tal. E não dá para falar de Montevidéu, como eu falei, sem falar do Rio da Prata. Então, a gente está aqui preparando essa reportagem sobre Montevidéu. E, claro, falar um pouco do Rio e de outras coisas que a gente encontrar aqui pela cidade. Esse rolê, olha o que a gente encontra ali, sentado ali, tirando uma foto. Carlos Gardel. E aí, contar a história do Uruguai passa também por esse cara que viveu muita polêmica na música e tal. Então, tudo isso é legal de contar numa cidade. Por que que o Gardel viveu essa polêmica? Uns dizem que ele nasceu na França, outros dizem que ele nasceu aqui no Uruguai. Ele viveu muito tempo na Argentina. Enfim, por isso tem estátua do Gardel. A galera vem aqui tirar foto. Aqui tem uma fonte bacana, com um monte de cadeado aqui. E essas coisas sobre a cidade é legal mostrar também numa reportagem que a gente está fora fazendo uma cobertura. Então, a gente está chegando aqui no estádio do Penharol. Não estava previsto, né, Betão? Bom, a gente acabou vindo fazer esse jogo aqui. Tivemos um salto no tempo entre o treino do Inter e esse jogo. Mas a gente está chegando aqui para fazer esse jogo do Penharol e do Fluminense. E vamos contar também um pouquinho dos bastidores aqui, né? Já que a gente está aqui, olha, chegando aqui no estádio nesse momento, olha. Mais um estádio aí para conta, mais um jogo que a gente vai fazer. Então, a gente vai contando aqui como é que funciona tudo. Um abraço. Caminhando aqui no estádio, olha, corredor do estádio do Penharol. Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente vai assistir o jogo aqui, olha. Nessa sala aqui. Fica toda a imprensa, teoricamente a imprensa internacional, mas mais imprensa escrita. A gente vai assistir o jogo daqui, fazer a gravação. Legal o estádio. Estou conhecendo um estádio que eu não conhecia aqui. Bacana. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na posição do que dei antes. O estádio está aqui, o jogo está acontecendo aqui. E a gente fica assim, olha. E aí, os jornalistas uruguaios, ali alguns uruguaios brasileiros, olha. A gente vendo o jogo aqui, olha. Tem um monitor, onde a gente tem o replay do jogo. O jogo está acontecendo aqui, aqui a gente tem o certo replay do jogo. Não são todos os estádios que tem essa modernidade, mas esse estádio do Penharol está de bastante novo. E consegue acomodar muito bem. Está muito frio lá fora, então aqui a gente consegue ficar em um ambiente mais tranquilo. A gente fica conversando, comentando o jogo, né. São uruguaios, são uruguaios. Aquele esporte bastante, né, com os times por aqui. E é que a gente assiste. Tem alguns ali de rádio, alguns de imprensa escrita. E assim a gente vai. Obviamente eles vão contar para os uruguaios, a gente vai contar para os brasileiros como é que foi esse jogo. E obviamente o que eu estou fazendo aqui hoje é diferente do que eu vou fazer amanhã no jogo nacional e inter. Onde amanhã eu vou estar no campo, né. Eu tenho aqui uma parte mais reservada para a imprensa. Amanhã eu vou estar no campo, contando a história lá de baixo, que é a transmissão dos canais Fox Sport. Então muda completamente a forma como a gente faz o jogo. Quer dizer, aqui eu vou basicamente fazer uma matéria, né. Uma reportagem do jogo, vou contar o que aconteceu e tal. Entrados ao vivo só depois, vou colher algumas entrevistas da Zona Mista. Amanhã eu vou estar no campo, eu vou tentar relatar também. Começando mais um dia, diz aí Betão. Mais um dia, vamos que vamos. E esse é longo, hein. Esse é longo, é o dia do jogo. É para isso que a gente veio aqui. A gente está no táxi. A gente está indo para o hotel do Inter, onde o Inter está concentrado. Lá a gente vai fazer as primeiras entradas ao vivo, nos programas da Fox, informando tudo o que está acontecendo. E logo em seguida a gente vai via para o estádio. O jogo hoje é mais cedo, 7, 7 e meia da noite. Então a gente vai mais cedo para o estádio. Mas desde cedo a gente começa a ficar em cima. É um jogo importante, é um grande jogo. É para isso que a gente está aqui. Então tudo que a gente fez até agora, tudo que a gente quis colocar, se pegou de informação e tal, é hora de colocar em prática. Bora, que o dia está só começando. A gente já está aqui na concentração do Inter. Desde cedo trazendo todas as informações. O Montevideo está tomado, está cheio de torcedor colorado. Onde você olha, tem uma camisa vermelha. O time do Inter não vai ter muito mistério. É o mesmo que venceu o Palmeiras da Alessandro. Começa o jogo e o Inter acreditando que pode sair daqui com uma boa vitória. Vamos juntos. O torcedor do Inter aproveitando aqui a presença de Rubem Paz. Jogou no Internacional Uruguai, que veio aqui visitar a concentração do Inter. E os torcedores estão por aqui, aproveitando aqui a presença do Uruguai. Caminhando aqui pela parte interna do Grand Parque Central. A gente chega nessa parte aqui. E olha só o que tem aqui. Olha o tamanho disso aqui. É isso aqui que leva para o mundo inteiro as imagens do jogo. Olha só. Show de bola, né? E aí aqui a gente tem, claro, a visão toda do campo. Top, hein? Quando a gente chega no estádio, a gente precisa credenciar, né? Para o jogo. No jogo de Libertadores, você pode ver que eu já estou com um colete aqui. Eu já peguei minha credencial. E você também precisa disso aqui, ó. Isso aqui é o jogo que eu vim fazer aqui no Uruguai. Então, basicamente, aqui, ó. Você chega, apresenta suas credenciais, né? E aqueles são os coletes para, vocês estão vendo ali, os coletes para fotógrafo, cinegrafista. E ali naquela outra salinha os coletes para quem vai para o campo. Então, como eu vou para o campo, ó. Eu consigo pegar esse colete, esse colete marrom aqui. E é muito importante porque é isso que vai fazer que você tenha acesso a todas as entrevistas, acesso ao campo e conseguir fazer a reportagem. Então, credencial sempre, sem ela, você não faz nada. Bom, e agora já estamos caminhando aqui nos corredores aqui do Grand Parque Central. Vai fazer agora a chegada do Inter. A gente já está devidamente credenciado. Já mostrei ali como é que pega as credenciais. Agora a gente vai fazer a chegada do Inter. A chegada do Internacional que vai acontecer aqui. Então, agora é basicamente perguntar do jogo, perguntar o que está acontecendo. Esse aqui é o Vixar do Inter, o Thayu Juarez. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. E a gente vai fazer essa chegada. E agora é o seguinte, é perguntar do jogo, perguntar como é que foi essa preparação, perguntar tudo o que aconteceu, perguntar como é que o Inter está esperando essa partida, enfim. Para saber tudo dos jogadores, o que eles esperam desse jogo. Já já eu conto para vocês. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito, muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.